Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anúncio profético do nascimento do Emmanuel permite-nos entrever a vinda de outro menino, o Filho da Virgem Maria. Com alegria e esperança, acolhemos Jesus, o Deus conosco. Livro do profeta Isaías Naqueles dias, o Senhor falou com Acás, dizendo, Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu, Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta, Ouvi então vós, casa de Davi, Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emmanuel. Palavra do Senhor Salmo 23 O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, O mundo inteiro com os seres que o povoam, Porque ele a tornou firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Sobre este desce a bênção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram E do Deus de Israel buscam a face. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento A um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com estas palavras E começou a pensar Qual seria o significado da saudação? O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás E darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre Sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso Se eu não conheço Se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo Te cobrirá com sua sombra Por isso O menino que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus E também Isabel Tua parenta Concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês Daquela que era considerada estéreo Porque para Deus Nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Passa-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Maria A jovem que estava comprometida Para casar com José Recebeu a visita do anjo Gabriel E a saudou dizendo que ela Devia alegrar-se Porque era uma mulher cheia de graça Isto é Alguém que estava sendo Agraciada por Deus E com o que ela estava sendo Agraciada? Com a notícia De que Pelo poder do Espírito Santo Ela daria à luz Um menino O filho de Deus Que seria chamado de Jesus Porque salvaria o seu povo Dos seus pecados E o que ela fez No final da revelação Que o anjo lhe deu? Ela disse que era uma serva de Deus E que aceitava a sua vontade Hoje Somos também agraciados Pela mensagem do anjo Que ficou registrada na Bíblia Sim Nós sabemos que Jesus Nasceu da Virgem Maria Que ele cumpriu a lei Em nosso lugar Que ele pagou com sua vida O preço de nossa salvação O que nos traz O que nos traz uma enorme alegria Quando olhamos ao nosso redor É com tristeza Que vemos ainda Um número bem grande De pessoas Que não tem a mesma alegria Que nós temos Porque não conhecem Nem creem Na boa notícia da salvação Conquistada por Jesus Para o mundo inteiro E talvez isso Esteja ainda acontecendo Porque ninguém lhes anunciou O que o anjo disse a Maria Que ele seria o salvador De todos nós Por isso Fica aqui o nosso incentivo Seja você Um anjo Que anuncia Que Jesus O filho A quem Maria Deu a luz É o salvador Deus Certamente Se alegrará Com o seu testemunho Oremos Bondoso Deus Tu escolheste Maria Para ser a mãe De teu filho Jesus Tu estiveste com ela De sorte que ela escolheu A boa nova E creu nela Ajuda-nos Para que sempre creiamos Que Jesus veio ao mundo Para salvar a todos os pecadores Move cada um de nós Que nele crê Para anunciarmos Ao nosso semelhante A boa nova de Jesus É o salvador De toda a humanidade Ouve a nossa oração Por amor de Cristo Amém Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus Shhh O lancer O lancer